Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, aqui é Marcelino Araújo do canal Marketing Multinível, Renda Extra e Marketing Digital e esta aqui é mais uma dica de Marketing Multinível, ok? A minha dica de hoje para você sobre Marketing Multinível é que você leia livros, bons livros que falam sobre o assunto, né? Marketing Multinível, se você quer se profissionalizar neste mercado, se você quer avançar no seu negócio de Marketing Multinível, recomendo que você leia bons livros deste tema, tá certo? Então eu recomendo os melhores livros para você, por exemplo, este aqui, 201 Ideias de Network Marketing, foi o primeiro livro de Marketing Multinível que eu li, né? Eu comprei este livro, na época eu ganhei este outro aqui de brinde, ó, 61 Dicas de Multinível, este livro, 201 Ideias de Network Marketing, é um best-seller, né? Vendeu mais de milhões aí, né? Os autores deste livro são grandes profissionais aí do Network Marketing, né? Ou Marketing Multinível, e estas 61 Dicas de Marketing Multinível também são dicas práticas excelentes para você já começar a colocar em prática no dia a dia e ir no seu negócio e avançar para o próximo nível, muito bom, tá? Outro livro que eu já li também é este aqui, ó, Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, né? Que é para a gente desenvolver a mentalidade da riqueza, não é? É a questão de a diferença entre ser rico e ser pobre, como administrar a finança e o dinheiro, Ou seja, despertar para o valor do dinheiro, não apenas o dinheiro em si, mas como, inclusive, ter mais dinheiro, como ganhar mais dinheiro Pai Rico, Pai Pobre, excelente este livro, recomendo que você leia Este outro também que já li, muito bom também, ó, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, excelente Fora estes aqui, na verdade, estes são os melhores livros de marketing multinível, ó Tá aqui 61 Dicas de Multinível, 201 Ideias de Network Marketing, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, GoPro de Eric War O Básico, Dom Faila, O Negócio do Século XXI de Robert Kiyosaki, O Segredo da Mente Milionária e O Pai Rico, Pai Pobre que lhe mostrei aí Estes oito livros, estes oito PDF, estes oito livros de marketing multinível são excelentes, são os melhores Tá, então, recomendo que você leia eles, tá bom? Para você poder adquirir aí, enriquecer o seu conhecimento do marketing multinível Talvez você me pergunte, como que eu faço para adquirir estes livros? Bem, nesta dica aqui, não estou dando apenas a dica para você dos melhores livros Que são dos melhores autores, mas também estou dando os próprios livros para você Tá bom? Isso mesmo Ó, esta página que eu criei aqui, ó Descubra como se tornar um profissional em marketing multinível A partir do zero, sem gastar nada Ok? É isto mesmo Essa é a proposta aqui Torne-se um profissional em marketing multinível Baixe grátis os melhores livros de marketing multinível Dos melhores e maiores profissionais de todos os tempos Aprenda as melhores estratégias e dicas práticas com os melhores profissionais desta área E leve seu negócio para o próximo nível de sucesso Ok? Então, aqui nesta página, você encontra o link desta página na descrição deste vídeo Quando você clicar nesta, acessar esta página aqui Quando você clicar no link que está aí na descrição deste vídeo E acessar esta minha página aqui Tá? Que sou eu, a minha foto aqui, ó Do perfil aqui do Google, ok? Certo? Então, você vai rolar a página aqui para baixo Eu não coloquei a foto de todos os livros aqui Mas, na verdade, não são só estes São os oitos Tá? São estes oito que eu mostrei aqui, ó Nesta pasta Estes oitos PDF Estes oito livros aqui, tá bom? Então, você vai Neste formulário aqui, ó Baixe grátis Coloque o seu melhor e-mail neste campo Abaixo E receba o link para baixar o seu e-book direto nele Então, você põe o e-mail aqui, ó O seu endereço de e-mail aqui Clica neste botão baixar meu e-book agora Ao clicar, você vai ser redirecionado para uma página Que também é uma página que eu criei Que vai lhe dizer, ó Vai lá no seu e-mail Lá tem um botão azul, assim, assim Clique nele para confirmar a sua inscrição Na lista Na minha lista segura de contatos Fique tranquilo Pois Os seus dados não serão transmitidos a terceiros Tá? A política aqui anti-spam aqui do auto-responder Que estou usando neste formulário, ok? Então, é isso Você vai colocar o seu e-mail para ter acesso ao link E baixar estes e-books Tá certo? Então, se você receber O link para... Imediatamente, você vai receber o link para baixar um ou dois destes livros Certamente que você não vai lê-lo Não vai ler todo dia, né? Um dia só você vai ler todos Não vai Tá certo? Mas faça isso Clique no link e acesse esta página Coloque o seu e-mail no formulário E receba acesso ao link para baixar os primeiros E você receberá aí, diariamente, um e-mail meu Com o link para baixar Até completar os oito downloads aí, ok? Depois Que você já estiver cadastrado ali na minha lista De contatos Na minha lista segura Ali eu estarei enviando mais Dicas Mais ideias E mais conteúdos Gratuito Para você aí, enriquecer os seus conhecimentos No marketing multinível, ok? Então, a dica de hoje foi essa Leia bons livros Aí está oito dos melhores Dos melhores autores Que eu estou dando para você gratuitamente, ok? Então, vai lá Na descrição deste vídeo Clique no link Acesse esta página Coloque o seu e-mail no formulário E receba o link para baixar o seu e-book Ok? Os seus oito e-books aí, tá bom? Então, se você gostou deste vídeo Dê um like Curta aí Compartilhe este vídeo nas redes sociais Facebook, Twitter, LinkedIn Whatsapp Aí eu venho por e-mail Para os seus contatos, tá bom? Vamos espalhar o conhecimento Do marketing multinível, ok? Então, é isso A dica de hoje foi essa Espero que você tenha gostado Até a próxima dica Sucesso E tchau!